Não sabe o que é sofrer, ter que ver você assim Sempre tão linda, contemplar o sol do teu olhar Perder você no ar, na certeza de um amor Me achar um nada, pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho, eu me afogo em solidão Oh Ana Júlia 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 Música Música